Já se passou mais de um ano desde que Jair Bolsonaro tomou posse da cadeira presidencial do Brasil e podemos dizer que 2019 ficou marcado por ser um ano de uma transição muito dura, muito agitada em todos os aspectos no Brasil um ano de muitos avanços, mas também de muitos erros do novo governo erros de prioridade, de estratégia e alguns erros até mesmo de princípios, de convicção então a gente pode debater isso depois mas alguns erros são normais, já que a política em Brasília é de uma complexidade enorme para que qualquer ser humano dê conta de saber sempre tomar a decisão correta, a decisão acertada e nós temos que lembrar que até mesmo nos acertos é possível perder a aprovação do povo e do congresso é possível ser muito criticado por quem te apoia até mesmo acertando já que algumas medidas, mesmo que corretas, podem serem populares como cortar privilégios, deixar de usar dinheiro público para investir em educação então é um pouco difícil de medir isso mas alguns erros nós podemos dizer que são erros de convicção mesmo do governo erros que poderiam ser facilmente evitados que mancham a imagem do presidente perante a opinião pública e reduz a sua base de apoio na aprovação de reformas já que muitos deputados são Maria vai com as outras e se o time tá ganhando ele apoia se ele tá perdendo ele vai lá e torce pro rival, sabe? e na última pesquisa da Tafolha o governo Bolsonaro é apontado como tendo apenas 30% de aprovação e baixando a cada nova pesquisa, né? até pouco tempo ele tinha 37, quase 40% de aprovação foi baixando pra 34, 33 e agora ele tá com 30% de aprovação então é um pouco preocupante, né? do ponto de vista do governo que muitos dos que votaram no Bolsonaro em 2018 agora estejam abandonando a barca e reprovando o atual governo mas, tudo bem, pesquisas, são pesquisas, são apenas dados mas será que há mesmo um arrependimento entre os bolsonaristas e eleitores anti-PT que colocaram o Bolsonaro lá pra comandar o país? e se há mesmo um arrependimento? será que faz sentido isso? bom, primeiro é bom a gente contextualizar eu sei que é chato pra caramba mas eu gosto de fazer isso pra dar um pouco mais de base ao que eu digo aqui e pra isso a gente tem que voltar lá pra 2018 que foi o ano da eleição e entender o porquê o Bolsonaro foi eleito e é bem simples basicamente o Bolsonaro se elegeu por pautas bem claras primeiro o combate à corrupção e o Bolsonaro tem moral nisso porque ele tem uma carreira política limpa que é bem difícil de encontrar hoje em dia também tem o combate à impunidade já que o Bolsonaro sempre tratou esse tema como prioridade e a violência no Brasil é um dos problemas mais perturbadores a serem resolvidos e um terceiro ponto muito importante é que os brasileiros clamavam por alguém que implementasse um modelo econômico capaz de fazer o Brasil crescer novamente e o Bolsonaro logo tratou de preencher essa lacuna apresentando o Paulo Guedes como seu futuro super ministro com ideias liberais para a economia coisa que rompia com as medidas estatizantes que fracassaram nas últimas décadas então basicamente foi isso que eu acabei de dizer Bolsonaro já tinha um grande apelo popular então ele foi lá, tomou o protagonismo na direita o antipetismo também estava muito forte e ele se elegeu com certa folga pelo clamor de mudanças no momento mas se você for ver, cara, bem no fundo mesmo por mais que as expectativas com a eleição do Bolsonaro fossem grandes por representar uma guinada da esquerda para a direita realmente era muito difícil de acreditar que o Bolsonaro realmente tivesse capacidade de compor uma base forte em prol de reformas importantíssimas primeiro que ele passou três décadas na Câmara e era um deputado isolado o famoso baixo clero segundo que ele teve um temperamento um pouco difícil e também que ele nunca teve uma experiência como governante no poder executivo então pra maioria eu acho que a eleição do Bolsonaro foi tipo assim tá, nós nos livramos do PT mas ainda assim, se for pensar, isso não era o ideal só que surpreendentemente no começo ele até conseguiu formar uma maioria conseguiu tocar a reforma da Previdência a mais importante até agora desse governo até porque as lideranças do poder legislativo de forma que é difícil de se ver foi quem tomou as dores do governo e foi quem articulou pela aprovação da reforma então o governo tem que dividir os méritos da aprovação da reforma da Previdência também com as lideranças parlamentares que tornaram o convencimento de outros parlamentares uma coisa possível além disso, nós podemos dizer que as pautas econômicas foram as que mais andaram nesse primeiro ano de governo Bolsonaro até pelo status de urgência das medidas econômicas então logo foi aprovada também a MP da Liberdade Econômica a liberação do saque do FGTS nós também tivemos sucessivas diminuições da taxa de juros a reforma tributária também já tá andando a PEC do Pacto Federativo também enfim ok, o governo cumpriu o dever de casa na área econômica e administrativa em 2019 mesmo que pra que isso fosse possível nós temos que lembrar também o governo teve que fazer concessões ao Congresso e esquecer um pouco pautas de cunho moral pelo bom andamento da economia então assim, as perspectivas econômicas estão melhorando porém é bom dizer uma coisa que já vem atrapalhando e que pode atrapalhar ainda muito o governo Bolsonaro e que até já fez o governo perder um pouco da base de apoio no Congresso é que... não sei, cara parece que o Bolsonaro ainda não entendeu que agora ele já é o presidente da república então já dá pra ele deixar um pouco de lado as polêmicas desnecessárias que sim, pode fazer um pouco de sentido durante a campanha você assumir uma postura combativa impor uma narrativa sobre seus inimigos ideológicos já que você precisa demonstrar ao público votante que você é melhor ou pelo menos, menos pior do que os adversários só que quando você já se elegeu e já tá em processo de formação de sua imagem como presidente você precisa afastar ao máximo possível sua pessoa de polêmicas principalmente porque o Bolsonaro optou por fazer o mínimo de indicações políticas para a formação de seu governo então se ele quer de fato construir algo se ele quer governar ele não tem que caçar intrigas desnecessárias, pô tem que deixar o ego de lado e deixar de lado também essa postura tão combativa que ele assume porque querendo ou não, isso afasta apoiadores fazer inimigos a todo custo por motivos insignificantes atrasa o lado do governo e isso é política e só pra deixar claro, eu acho isso horrível, tá? eu não gosto dessa estrutura democrática vocês sabem disso mas hoje é o que tá aí então não dá pra negar isso e deixar de se importar porque as pessoas que se importam com isso hoje são as que vão te dominar até rimou mas voltando à questão da formação de inimigos é bom lembrar que há formação de inimigos na própria direita há um racha político na direita hoje e isso favorece o crescimento de nada mais nada menos que políticos de esquerda que agora tá, tão lá só fazendo seu papel de oposição mas como eles são sedentos por poder quanto mais divisão na base apoiadora do governo mais eles se fortalecem entre o povo que assiste a essa baderna toda e outro fator muito importante nossa, velho é algo que destrói a moral do governo Bolsonaro são os próprios filhos do presidente já não bastasse o Carlos Bolsonaro sujando a imagem do pai nas redes sociais do próprio pai lá, dando mole e já não bastasse também o Eduardo criando polêmica desnecessária falando em volta de AI-5, cara praticamente atrelando esse governo à volta da ditadura pra que isso? Isso é só criar pano pra manga e nós já sabemos que a mídia nem gosta, né, de uma polêmicazinha então, tirando isso, ainda tem o Flávio Bolsonaro que, meu Deus do céu, cara mesmo que o Bolsonaro pai, por enquanto, ainda não esteja envolvido em casos de corrupção em compensação, o filho, o Flávio, parece que tá envolvido em negócios não tão bem aparentáveis assim, né vamos concordar nisso então aí já é outro pano pra manga pra mídia colocar os Bolsonaros logo tudo no mesmo balaio e pronto todo mundo que tem o sobrenome Bolsonaro agora é corrupto e aí o Bolsonaro ainda vai lá e usa dos mecanismos estatais, cara pra favorecer o próprio filho então, é o que eu disse toda hora tem que ficar se esclarecendo todo dia é uma polêmica nova é indicação de petista pra cargo importante é indicação do próprio filho pra embaixada nos Estados Unidos é um dia atacando o pau no STF e no outro tá lá lambendo o Dias Toffoli que até pouco tempo o Bolsonaro atacava sem dó então, e agora tá pedindo pra base aliada não atacar o STF então é uma contradição atrás da outra e também tem a treta entre liberais, olavistas e militares no próprio âmbito do governo então veja, esse tanto de contradição, esse tanto de polêmica desnecessária só desgasta a imagem do governo Bolsonaro perante a opinião pública e eu não tô defendendo ninguém, tá eu só tô constatando o fato aqui e sugerindo qual é o problema então mesmo que haja uma formação de uma militância radical que defende o Bolsonaro pelo Bolsonaro e não pelas pautas individuais do governo que eu também não sei não, viu não sei se isso mais ajuda do que atrapalha criar uma militância radical ao seu favor porque mesmo que você tenha ativistas apaixonados isso por si só não aprova reformas isso por si só não ganha eleição e eu entendo que o Bolsonaro queira disputar a reeleição em 2022, né então basicamente se você não define uma prioridade se você vacila deixando suas convicções de lado pra obter apoio de um aqui mas se queimando com o outro ali e se você não esquece que a campanha já acabou e que agora é preciso muito mais construir do que destruir e assim como o governo já perdeu grande parte da sua base no congresso e agora tende a diminuir ainda mais já que o Bolsonaro deixou o maior partido da câmara pra poder criar o novo você não só não vai conseguir governar como por não conseguir governar vai queimar ainda mais o seu filme com aqueles que hoje te aprovam mas que não são um gado o suficiente pra defender aquilo que não se sustenta e é assim que você perde uma eleição é assim que você fortalece o inimigo a esquerda cresce por causa de um mau governo da direita e é assim que você vai por água abaixo é uma bola de neve as coisas vão se acumulando e quando você pensa que não você já tá no fundo do poço e a sorte é que faltam ainda quase três anos pra você voltar aos trilhos mas tudo pode acontecer nós veremos isso nos próximos capítulos mas mesmo que pareça que não que tudo vai dar certo que tá tudo bem eu não sei cara sei lá eu tenho medo dessa história toda sujar a imagem do conservadorismo porque querendo ou não esse governo tá atrelado ao conservadorismo e esse atual governo ainda é uma incógnita na minha cabeça eu não sei o que pode acontecer então parece estar reestruturando o Brasil só que pode por tudo a perder pelo ego daqueles que formam a sua liderança então essa é a minha opinião eu quero ouvir a sua deixe aí a sua opinião nos comentários no mais eu vou ficando por aqui um grande abraço fica com Deus e até o próximo vídeo eu fui e aí não sei eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui